Música Dias 15 e 16 de junho vais poder assistir às grandes finais da Liga Portuguesa de 1 para 1 da FPF eSports onde 32 jogadores vão competir por um prize pool superior a 10 mil euros. Vais poder acompanhar os teus jogadores favoritos no espaço da FPF eSports e ainda assistir à grande final no palco principal da Moche XL. É também neste palco que vais poder ver a equipa brasileira FURIA a mais recente confirmação para o torneio internacional de CSGO. Garante já o teu lugar na Altice Arena e vem viver todas as emoções no maior evento de eSports português.